Oi amores, bom dia, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindos aqui no meu canal, tá? Se não for inscrito já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho em todos para não perder nada. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a atualizar o seu kawaii, vocês têm que atualizar para poder fazer esse procedimento. Eu mesmo não sabia fazer isso, tive que correr atrás, aprendi a fazer, então resolvi gravar esse vídeo bem curtinho para estar ajudando vocês também. A minha dúvida era, como que fazia para gravar vídeo além de 60 segundos, que é a duração máxima dos vídeos do kawaii? Então, assiste esse videozinho até o final que você vai gostar e é para você e assim dessa forma você vai ganhar, ó, mais dinheirinho, tá bom? Então, vocês vão entrar aqui, ó, no aplicativo do kawaii. Então, gente, vocês vão entrar aqui no aplicativo do kawaii, entrando dentro do aplicativo, vocês vão clicar nesse maizinho que tem aqui. Clicou nesse maizinho, vocês vão clicar aqui em vídeo, aqui embaixo novamente em vídeo, aí vai abrir a câmera aqui do kawaii, né? Aqui, como eu já atualizei o meu aplicativo, ó, tá aqui, ó, 60 segundos, tá vendo? 15 segundos e aqui tem 5 minutos. Só que tem aplicativo que não aparece esses 5 minutos aqui ainda. Então, vocês têm que atualizar o aplicativo que ele vai aparecer. Aparecendo, você vai deixar aqui nos 5 minutos. Se você já tiver o vídeo gravado, você vai aqui na sua galeria, né? Procura o vídeo, o vídeo que você quer com mais tempo. Eu tenho um vídeo aqui que, inclusive, eu já coloquei ele na plataforma, tá? Do kawaii. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Esse vídeo aqui tem 4 minutos e 30 segundos, por exemplo. Aí, você seleciona ele e aperta ok. Aí, você vai selecionar o seu vídeo aí, tá? Então, amores, essa é a nossa sétima... Aí, vai dar o próximo. Aí, você vai fazer o procedimento normalmente como você faz aí nos seus vídeos de 60 segundos. Vai escrever o seu texto, né? Vai botar suas hashtags, do jeito que vocês quiserem. Como eu tava com dúvidas sobre isso, eu resolvi fazer esse vídeo curtinho pra tá ensinando a vocês. Porque, dessa forma, vocês ganham um dinheirinho a mais no kawaii. Porque quanto mais tempo de vídeo, mais as pessoas vão assistir e mais você vai ganhar, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí. Se gostou, deixa o joinha, deixa o like aí, comenta, compartilha e vem fazer parte da nossa família aqui no canal do YouTube, tá bom? Beijo, até a próxima!